Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Como vocês estão? Hoje estou aqui com a minha irmã, dá um oi Joana! Hello! Tudo bem com vocês? Bem! Conta aí o que a gente vai fazer hoje? Hoje nós teremos fazer panqueca! Pois é, hoje eu e minha irmã, como vocês viram aí no título, né? Irmãs na Cozinha, vamos fazer panqueca. Uma coisa que eu confesso que faz um tempinho que eu tô com vontade de comer. E a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho os recheios, a massa. E eu espero que vocês gostem desse vídeo, vai ser super simples, mais pra... Não é, gente? Como é que é com a família? Meu pai, na verdade, já tá preparando a janta ali, acho que ele nem vai comer. Mas enfim, vamos compartilhar com vocês aí. Hoje é domingo, agora já são umas oito e pouco da noite, eu vejo se é a nossa noite da panqueca. E se você gostar, não esquece de clicar no gostei. Se inscrever no canal. Comentar aqui embaixo. E se inscrever. Isso, então bora conferir mais um vídeo aqui no canal. Come on! Então vamos começar a fazer a massa da nossa panqueca. Vamos usar três ovos, dois copos de leite, dois copos de farinha e o sal é a gosto. Aqui tem mais ou menos, menos de uma colher de sopa. De sopa. Quer dizer, não sei. De sal. Aí é só bater tudo no liquidificador. Mega e hiper simples. Coisa mais fácil do mundo. Viram como é muito difícil de fazer essa massa, né gente? Gente, já tá pronta, menos de cinco minutos. Agora a gente vai separar os ingredientes para o recheio. Separamos aqui os ingredientes do nosso recheio. Vamos fazer... São recheios separados, né? Tipo um de carne moída. Essa carne moída aqui, ela tá temperada, mas ela tá sequinha. Eu gosto de fazer um molho. Então daí a gente vai fazer um molho, um extrato de tomate com essa carne moída. Aí também de queijo, calabresa e umas outras com esse restinho de presunto aqui. Tipo, coloca um pouco de queijo, um pouquinho de presunto, orégano e tomate, sabe? Para fazer tipo de pizza. Então esses aqui são os recheios que tem aqui em casa, então a gente vai se virar com esses aqui. Mas você pode fazer de frango, de peito de peru, enfim, do que você quiser, tá? Então vou começar a fazer o molho enquanto a minha irmã vai cortando aqui o tomate, a calabresa. Picando esse aqui também, se quiser cortar o queijo. Mas acho que nem precisa, né? Já coloca ele inteiro lá. E é isso. Dá oi, pai. Oi, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus? Um bom domingo, uma boa noite, uma boa semana. Amém. Vou dar tipo um laranja. E é isso, então bora lá, a gente vai mostrando para vocês. Então vamos lá, gente. Como essa carne moída aqui já está temperada, eu só vou realmente colocar o extrato de tomate, tá? Não vou acrescentar mais nada. Ela está bem temperadinha com alho, cebola. Então a única coisa que eu vou fazer é colocar um pouco de extrato de tomate e água, tá? Para a gente fazer aquele molhinho bem top. Terminei de fazer a carne moída. Vou usar a mesma panelinha aqui, ó. Para a gente fazer o recheio de calabresa, tá? Vou usar ela, né? Para não sujar outra e também pegar um pouquinho desse extrato de tomate que está aqui. Vou ligar o fogo. Colocar um pouquinho de nada de óleo. Minha irmã, ela triturou a calabresa. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, ela triturou a calabresa. Não sei se vocês conseguem ver. Para ficar... Eu gosto de fazer assim quando vai fazer... É... Isso, né? Panqueca. Porque daí ela fica mais fácil para comer, sabe? Não fica os pedaços. Então vou colocar aqui. Para ela dar uma fritadinha. E também vou colocar um pouquinho de extrato de tomate, tá? Para fazer de molhinho. Para ela ficar um pouco mais... Para não ficar seca, sabe? Mas aí é opcional. Sempre é opcional. O recheio vocês fazem do jeitinho que vocês gostam. Eu não gosto de deixar o recheio seco, sabe? Porque a massa da panqueca já é mais sequinha. Então para ficar mais cremosa, você coloca extrato de tomate, ou molho de tomate, ou tomate. Enfim, é a gosto. Então vou deixar ela dando uma fritadinha aqui. Depois que ela estiver bem fritinha, que eu coloco um pouquinho de extrato também. Ó, aqui está pronto o de carne moída, o de calabresa. Hum, está com um cheirinho maravilhoso. E aí a minha irmã está terminando aqui, ó. Ela cortou o tomate, o presunto, o queijo. Aí vai misturar esses aqui para um pouquinho de orégano, né? E fazer um pouquinho também só de queijo. Tá? Esse vai ser os nossos recheios. Está quase terminando em jarangie? Não é. Só misturar e colocar o orégano. E já era. Aí bora começar a fazer as panquecas, né? Então, ó, vamos ligar aqui o nosso fogo. Fazendo essa frigideira aqui, ela não é antiaderente ou é? Não. Não é? Então vou colocar um pouquinho de óleo. Daí a gente espera aquecer aqui um pouquinho, tá? Não precisa deixar para ela pelando, mas só para ela aquecer um pouquinho para a gente colocar. Olha, gente. Mexe com as irmãs. Mexe com as irmãs. Mexe com as irmãs. Mexe com as irmãs. Mexe com nós. Depois eu vou virar mais um pouquinho porque ficou meio branca. Para deixar ela mais... Mais... Com mais uma carinha de vida, assim, tá? Tá? Por enquanto tá sim. Nossas panquecas vão começar mega hipergrossas. Aí as últimas super fininhas. Aí só tem esse recheio de massa aqui, ó, como o meu irmão mostrou. Aí eu vou esperar ela usar esse aqui e vou fazer mais um pouquinho, tá? Porque senão não vai render muito, porque a gente tem bastante recheio ainda para a gente aproveitar, né? Mas se você quiser fazer em pouca quantidade, essa receita que a gente mostrou para vocês é o suficiente, tá? Vai render umas... Acho que umas 6, 7. Um pouquinho mais grossinhas, assim. Se eu for fazer fininha, rende mais, tá? Mas aí a gente trocou de lugar. Ela foi ali agora para o... Como que é? Para o... Para as panelas. É, para o panela. Ela não estava conseguindo enrolar porque estava quente, os dedinhos dela são sensíveis. Aí a gente trocou. Solicitamos aqui nossa mãezinha para ver se a gente faz mais massa ou não. O que você acha? Chega para o almoço, mas... É que vocês estão vendo as grandonas, né? É, então. Aqui começou a segurar o sol na grandona e aqui está fininha. Olha, chegou. Não é irmãs na cozinha agora. Não, eu não estou aqui. Não me enfreu, não. Eu não estou aqui. Como assim, senhora, não está aqui, mãe? Eu quero acordar dessa situação. Não entendi. Deu bem. Mas ela me perdoa. Eu queria alguma coisa. Ela me perdoa. É uma coisa que eu fiz hoje mais cedo, mãe. Ah, não. Meu tapau é. É o meu... Eu não queria tapau é. Não estou acreditando nisso. Não, mas nem estragou. Infelizmente, o Deus não... Não rachou em nada. Só marcou a boca do fogão. Eu gostava que ele estava travando, mas ele estava com o pote de hoje, mãe. Não é verdade? E o outro caminhando, ela vem. Nossa. Eu sou mais culpada então, sendo que a gente fez a mesma coisa. Mas olha o pote, né? Por isso que eu estou te pedindo perdão. Eu vou fazer. Eu quero. Ah. Ah. E o outro caminhando. Transcrição e Legendas Pedro Negri Aí, gente, já ficou pronta Agora a gente vai comer assistindo O pai já foi dormir Ele já tinha jantado Então ele não vai participar desse momento com a gente Minha irmã já tá ali Você não comeu ainda não, né? Mãe, dá um oi Mas dá um oi, ué Você nunca viu as situações que eu apareço nesse canal? Gente, bem Que é realidade, meu amor Então bora experimentar Eu nem vou pegar prato, vou tentar Ixi, mas a gente tem que pegar prato, né, mãe? Não vai derramar Peraí que eu vou pegar um prato Minha irmã, ela pensa na família, né? Ai, desculpa Cheguei a comentar lá Que o pai me passa e me mandou um lancho É, mas fala aí, por quê? Porque o dia do cheiro salado Tá bom que eu passei É verdade Ele dorme mais cedo Pode ser bolognese, né? Ou o molho branco É, ou o molho branco Aí você leva pro forno Com queijinho ralado em cima Fica top Mas aqui a gente vai comer assim mesmo Bora experimentar Qual que eu pego aí? Carne Tá muito bom Umas ficaram mais grossinhas Outras bem fininhas Tá bom Ficou bom, parabéns Que eu peguei o que foi Eu peguei de carne De carne e presunto Ficou muito bom Bem gostado Super Super prática Não vai muito em ingredientes Só o ovo, trigo, leite e sal É rápida Né, pra você fazer Se a gente quer fazer uma Uma jantinha diferente assim É muito rápida de fazer E dá pra fazer com o que você tem em casa, né? Qualquer recheio Dá pra fazer até com legumes Refogados Com legumes Com frango Com sardinha Com qualquer coisa Até doce Talvez Só não colocar sal na massa Eu já vou colocar no sal Eu já vi gente montando elas Eu coloco a massa assim No prato Coloco o recheio Coloco a massa Coloco aqui tipo Uma lasanha É Massa de panqueca Vou deixar a receita Aqui na descrição do vídeo Pra vocês, tá bom? Mas é isso Agora a gente vai comer A festino Mas tá muito bom, gente Muito, muito bom mesmo Topzera E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mostrando pra vocês o antes, pra gente ver o depois. Ó, tem gaveta que tá até vazia aqui ainda. Essas aqui você não usa? Ai, queria esses espaços. Mas é, minha irmã. Parabéns. Foco, força e fé aí, que vai dar tudo certo. Vai na fé. Meu Deus, que bagunça, hein? Misericórdia. Aí ela tirou aqui também as roupas de cama dela pra lavar. Enquanto isso, ela vai organizando o guarda-roupa dela aí. E eu vou dar uma lavadinha nessa louça aqui agora. Que a gente usou as coisas ontem, né? E tava muito tarde, aí eu resolvi deixar pra hoje de manhã. Então vamos lavar isso aqui. Tchau. 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 Coloquei uma água fervente aqui nessa panela e no liquidificador pra dar uma amolecida. Como a gente tinha batido a massa ontem e a gente não lavou na hora, ficou... grudou a massa e aí tava bem difícil de tirar, então eu coloquei um pouquinho de água quente pra dar uma amolecida. Aí, deixa eu mostrar pra vocês que manhã tá trabalhando. Aí olha aqui como que tá. Vamos ver como tá o andamento aqui da organização do guarda-roupa da minha irmã, gente. Ai, gente, tem que rir, né? A gente pode chorar daqui. Meu pai da glória. Olha isso, Brasil. Aí você tá separando as coisas que você não vai usar mais? Você tem muita coisa e eu só vejo você usando as mesmas roupas sempre. Então isso aí significa que você não usa e que dá pra doar bastante coisa, né? Uhum. Que olha isso, gente. O tanto de coisa que ela tem aqui, eu sempre vejo ela com as mesmas roupas. Então não adianta ficar guardando coisa que não vai usar, né? Deixa eu mostrar como que tá aqui. Você esvaziou tudo? Ah, apareceu assim. Ah, depois você vai tirar esse daqui também? Uhum. Olha como que tá. Depois você vai organizar isso aqui, né? Se você quiser eu te ajudo. Aqui que eu acho que ela tirou tudo. Daí tem que passar um paninho com cheirinho pra deixar tudo limpinho. Isso, ele corta. Vai dar certo. Uma hora vai. Vamos ver que hora você vai terminar isso. Ah, deixa eu mandar pra vocês. Vocês, gente. Olha essa mantinha aqui. Tava falando pra ela quando eu tiver um bebê. Eu vou querer essa mantinha. Isso aqui foi minha. E da Giovana. Mãe usou em mim e nela. Olha que coisa mais linda. Ela é de coelhinho. Muito bonitinha. Muito fofinha. Olha isso. Daí a mãe falou que tem umas roupinhas de quando era de mim e da Giovana. Tá no guarda-roupa dela. Mas enfim, boa sorte aí, Gi. Pronto, gente. Terminei de dar uma organizadinha aqui na cozinha, né? Lavei a louça. Sequei um pouquinho só porque já não tava cabendo mais lá. Aí o resto eu vou deixar escorrer naturalmente. Aí aqui tá nossas panquecas. Agora já é 11h40. Quando alguém quiser almoçar, tem uns pão de queijo aqui no meio. Mas quem quiser almoçar já tá... Já tem a panqueca e já tem feijão pronto. Arroz pronto do almoço de domingo, de ontem, né? Então, aqui tudo show de bola. Quando a gente aquece, né? Coloca uma aguinha aqui e a gente facilita muito pra lavar. Fica aí a dica, né? Pra quem ainda não conhece. Então, aqui tudo limpinho. Agora eu vou ajudar a minha irmã na missão de organizar esse guarda-roupa dela aqui. Eu vou ir dando uma limpadinha no guarda-roupa e colocando as coisas que ela vai dobrando. Pra agilizar aqui, porque ela tem que estudar ainda, né, mana? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. um pouquinho de amaciante álcool e água pra ele dar um cheirinho, tá? no guarda-roupa, mas óbvio que se quiser você pode usar aqueles produtos específicos, né? mas aqui é pra dar um cheirinho de roupa olha como tá ficando aqui a organização aqui coloquei os shorts calças, saias, ali a sopinha de ficar em casa, né? aí blusinha, ali as blusas de frio, algumas eu deixei aqui, as outras que como não tá muito frio esses dias, aí eu coloquei algumas aqui, ó aí ela tá numa animação aqui, gente mas ó, achei aqui, ó, meu irmão não tava usando no meio dessas coisas, né? esses shorts aqui eu tinha dado pra ela uma época que acabou que eu nunca vi ela usando esses shorts e ele ficava muito largo em mim, né? muito largo mesmo, não conseguia nem usar ele ficava caindo, aí agora que eu ganhei um pezinho, aí eu gostei aí eu peguei de novo pra mim ele é um shorts preto, ele é da Shein na época que eu tinha parceria com eles ai, é porque tem esses negócios que não dá pra ver direito mas enfim, ó, ele tem um rasgadinho aqui e agora ele tá bem bom na minha pessoa aí peguei novamente bora continuar lá que ela tá separando o que ela vai doar ali os que ela vai lavar ali também é pra doar ó, tá acabando, Jagi? essa parte que ainda tem muita coisa, né? mas o resto é mais organização de objeto, né? roupa eu acho que é mais isso aí a calcinha as roupas de íntimas aqui aí aqui pra arrumar também esses sapatos essas bagunças e ali em cima mas de roupa a roupa mesmo já tá quase acabando ai, capaz mãe olha aí, gente mãe trouxe as roupinhas minha e da Giovana essa daqui eu sei que era da Giovana que eu lembro de uma foto com ela isso aqui foi de você a senhora já deu oi hoje? não lembro se a senhora já deu oi acho que já, oi isso aqui era do seu doi ai, meu Deus a senhora lembra da gente aqui dentro, mãe? ai, que lindo acho que eu repeti em vocês duas são essas ai, que fofinha, mãe nossa, sujinha ai, como que a gente coube num trem assim? meu Deus meu Deus que bonitinho tem que lavar, né? mãe do céu que coisinha mais linda essa aqui essa aqui era de nós duas? é primeiro foi minha depois dela ai, que bonitinho o cropped eu era chique, ó estilosa eu usava até cropped ai, esse aqui também era de vocês duas ai, meu Deus que fofinho, mãe eu achei que eu achava tão bonitinho vocês vão ai, Jesus que coisa mais linda esse aqui eu lembro da Giovana com ele é, foi enorme esse aqui foi da Giovana, né? eu lembro da Giovana nesse qual o teu vestido de batizado? eu não sei onde é que tá ai, meu pai olha que lindinho meu Deus foi liso que deu esse aqui era meu eu lembro que tem uma foto, né? eu lembro que tem uma foto minha com ele essa foi só das duas e essa foi só da Giovana nossa, e só a minha não tem nenhuma ai, aquela monta lá ai, aquela montinha é muito bonitinha eu mostrei pro pessoal olha a bonitinha rosa também que foi que vocês buscam ai, é verdade ai, gente mas que coisa lindinha principalmente essa aqui ai, mãe eu quero quando eu tiver um filho que vai tomar uma menininha pra usar essas roupas esse vermelhinho ai, que coisa linda a senhora lembra mesmo da gente andando nessa roupinha? sim, são essas aqui nossa é que tá aguardada, né? tá nem 22 anos, né? nossa, verdade, né? parava pra pensar há 23 anos quase essas roupinhas essa e essa eu comprei, ó caraca é uma das primeiras mas na verdade já tem não, a senhora comprou antes dona Cé? um pouquinho antes ai, mas eu amei demais lindinho a senhora ainda comprou com você eu tava trabalhando e eu não pedi ela foi comigo? eu comprei um prato celular no aninho ah, sério de abelhinha meu Deus ai, Jesus que lindo mas e esse croppedzinho aqui eu me amei ai que lindo esse croppedzinho e esse ai, meu pai viram, gente coisa mais linda? tá meio manchadinho igual a mãe falou eu tenho 23 anos já quase mas olha que lindo cara, amei não lembrava se ela já tinha me mostrado não lembrava faz tempo mas amei vocês gostaram de ver as roupinhas da gente pequena, gente? olha que lindo ai, esse macaquinho que bonitinho meu Deus essa blusinha aqui eu lembro de ser certinho nessa o engraçado tem na minha mente ainda você bebezinho usando esse aqui com o cabelinho lembra, mãe? o cabelinho assim tão lisinho ela era escorregava o cabelo da minha irmã não parava chuchinha pra vocês terem noção e agora o cabelo dela é crespo pra vocês verem mas ai, que lindo eu lembro certinho dela ai, que bonitinho os detalhezinhos pronto acabou o momento fofura bora ai, que bonitinho deixa eu mostrar isso aqui isso aqui foi só da minha irmã isso aqui eu não usei do pool o bodyzinho pronto acabou o momento fofura bora voltar pra realidade terminar de organizar esse guarda-roupa ai, eu amei rever essas roupinhas como assim? não filma a gente assim assim como? almoçando? sentada no sofá normal? meu Deus essa minha mãe gente, eu preciso mostrar isso aqui vocês viram? não, gente vem aqui, sério desfila aí pra gente não, dá pra ela ela tá com um salto da dona graça uma legging um top de academia e uma touca do papai noel tudo a ver o estilo em pessoa essa minha irmã vem, Gi bora terminar esse trem aí mãe a mãe tá no horário de almoço dela já almoçou mas ainda está no horário de almoço aí a gente tá terminando quase de arrumar ali o guarda-roupa da minha irmã e olha só que lindo esse quadro eu não sei se vocês lembram dele eu acho ele muito lindo eu acho ele muito lindo minha irmã não tem nada a ver com agora nem parece a mesma pessoa, né mãe? muito diferente olha como era o cabelo dela era lisinho não parava chuchinho não parava nada aí eu linda e plena minha sobrancelha é grossona eu bem chique bem linda com cabelão que ia até na bunda aí aqui o quadrinho que a minha irmã fez no projeto que tem umas fotos nossas e aí ó como que tá ficando aqui estamos quase terminando a hora que a gente terminar eu mostro pra vocês o resultado bota o toquinho minha irmã tá quase terminando na hora que a gente terminar a gente mostra o resultado pra vocês viu tchau 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 Se inscreva. 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 Com vocês já Compartilhei um pouquinho do meu dia Ontem Nossa noite da panqueca, né Eu e minha irmã fizemos, tava muito boa Acabei de almoçar ela ali Daí de sobremesa eu comi Uma laranja Agora eu vou tomar um banho E vou ficar ali Resolvendo as coisas no celular, né E eu vou finalizar esse vlog por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Super simples aí, né Mas se vocês tiverem gostado, não esquece de clicar no gostei Se inscrever aqui no canal Comentar aqui embaixo, um beijo E até o próximo vídeo Tchau E aí